Hoje é dia 15 de Fevereiro de 2020, o que significa que há precisamente 10 anos, no dia 15 de Fevereiro de 2010, fazendo as contas, que eu criei este canal, o canal Moço de um Cabreste. E quando criei este canal já fazia vídeos para o YouTube há 4 anos, com mais uns amigos, o que significa que eu já faço vídeos para esta plataforma há 14 anos e acho que praticamente todos concordamos há demasiado tempo e que se calhar está na altura de eu ponderar uma retirada e deixar isto para quem sabe fazer. Mas hoje não é isso que se trata o que eu vim aqui fazer. Hoje vim verbalizar um sincero agradecimento por estes 10 anos e por aquilo que eles me permitiram fazer e alcançar na minha vida. Se não fossem vocês, as pessoas que veem, as pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que com as visualizações, com as partilhas, com os comentários, com os likes, com o que seja, e com os bilhetes que compraram para os meus espetáculos, me permitiram chegar onde cheguei e alcançar o que alcancei. Se hoje faço o que faço e adoro mesmo o que faço, devo-vos a vocês e é claro que vocês sabam que eu não tomo absolutamente nada disto como garantido. E portanto gostava mesmo de verbalizar um sincero e genuíno obrigado a todos vocês e aproveitar também para vos dizer, como vocês sabem, a minha função e atividade profissional principal é a de stand-up comedy, comedian, comediante, e eu estou na estrada com um espetáculo, com uma turnê chamada Vou Ficar, as próximas datas são estas aqui, vou estar no dia 14 de Março em Vila Real de Santo António, no dia 18 de Março, no Art Club, no Porto, e por aí fora vocês já sabem essa macacada do costume, os links para os bilhetes estão aqui em baixo, vocês já sabem, mas pronto, eu tinha que promover, porque faz parte, espero que o compreendam, mas aquilo que vos gostava de deixar hoje, uma espécie de um agradecimento, em forma de um agradecimento, uma espécie de uma prenda, um brinde para vocês, foi uma pequena compilação que eu fiz daqueles que considero serem os melhores momentos destes 10 anos de canal. Não é uma compilação muito longa, podem estar descansados, mas eu acho que de forma muito sucinta, conseguem concentrar bem aquilo que este canal significa para muitos de vocês. Espero que vocês se divirtam a ver esta compilação, tanto como eu diverti-me a fazê-la. Muito obrigado por continuarem desse lado, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tá? Hã? Já pudemos... Assunto encerrado, ok? Já não se fala mais de rotos. Vamos seguir com a nossa vida, pode ser? Passar para... Tá bom? Obrigado. Até à próxima. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.